Jesus, hoje é 22 de maio de 2024 e o Senhor me trouxe aqui em Israel para orar por todas as pessoas que acompanham o meu ministério. A palavra do dia tem um foco, Senhor, é abençoar vidas, libertar vidas em Teu nome, Senhor, alcançar pessoas através da Sua palavra para serem, Pai, visitadas e alcançadas por Ti. E nesse dia onde encerramos esta campanha, meu nome no muro das lamentações, eu clamo ao meu Deus em nome de Jesus, para que todos aqueles que tenham acreditado, Senhor, na Tua unção profética na minha vida, que enviaram Seus nomes, Seus votos, aqueles que compartilham a palavra do dia, aqueles que são mantenedores, aqueles que me ajudam mensalmente, que eles sejam abençoados por Ti. Aqui no muro das lamentações, eu deixo o nome do Teu povo, eu deixo as causas do Teu povo, eu deixo os pedidos de oração do Teu povo e eu clamo encarecidamente, levanta-te, Senhor, do Teu trono e age. Tem pedidos de oração aqui de todos os jeitos, eu não posso responder, eu não posso atender o Teu povo, mas Tu pode. Tem misericórdia do doente, que haja cura em nome de Jesus. Tenha misericórdia do cansado, daquele que desfalece. Tenha misericórdia do oprimido, daquele que perdeu tudo, daquele que tem perecido ao Pai nas mãos do adversário. Tenha misericórdia do oprimido. Tenha misericórdia daquele que está opressivo, Senhor. Misericórdia daquele que foi humilhado, daquele que foi injustiçado, daquele que perdeu, Senhor, os Seus bens, a Sua família, daquele que perdeu a Sua esperança, daquele que foi maltratado. Ah, Senhor, aqui do muro das lamentações, eu clamo por justiça. Eu clamo por cura. Eu clamo pelo Teu agir. Eu clamo pelo Teu trabalhar, pelo Teu perdão, pela Tua graça, pela Tua providência. Tu és o Deus que faz o impossível acontecer. Que o Teu povo, Senhor, aonde eu tenho o nome deles agora, aqui nas minhas mãos, para colocar no muro das lamentações, eles possam, Senhor, agora sentir o sopro do Teu Espírito, o sopro do Teu poder, que cada nome que vai ficar aqui, Senhor, nesse lugar sagrado, aonde o Senhor prova para nós, na Tua palavra, que um dia Jesus passou aqui, que um dia Jesus passará novamente. Eu quero abençoar o Teu povo desde Israel. Eu abençoo o Teu povo desde Sião. Eu abençoo o Teu povo desde Jerusalém. Eu abençoo o Teu povo desde o muro das lamentações. E eu digo, você que me acompanha, prepare-se para testemunhar. Prepare-se porque Deus vai honrar você. Nós não somos melhores do que os demais, mas nós temos um diferencial. Nós nos esforçamos para viver a palavra. Que o Senhor te honre. Que o Senhor te prospere. Que os votos que você enviou, Deus venha responder com fogo, com porta aberta, com cura, com resposta, com solução, com providência. Eu te abençoo. Levante a sua mão. Eu quero agora liberar uma palavra profética sobre a Tua vida. Que haja paz em você. Que haja paz na Tua casa, na Tua família. E que o Senhor realize o desejo do Teu coração. É o que eu digo agora. Através da palavra de Deus. Através do sangue de Jesus. Desde Jerusalém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você recebe essa oração, deixa aqui embaixo hoje o Teu amém. e a Tua palavra de ânimo para aquelas pessoas que não acreditam que Deus opera e age. Para aquelas pessoas que já não confiam mais em nada. Escreve aqui embaixo para que elas possam ler a sua história, o seu testemunho e aquilo que Deus já fez pela sua vida. Também convido você a se inscrever no canal, dar o seu like e ativar o sininho. Que Deus possa te abençoar poderosamente em nome de Jesus. E para você, que mora na região de São Paulo, dia 25 de maio, a partir das 14 horas, haverá uma imersão. Eu vou ungir você com água do Poço de Elisil. Também vou levando água do Rio Jordão. E eu vou fazer uma ministração profética sobre cura do corpo e da alma. E eu espero você. Adquira o seu convite pelo WhatsApp 011-999-849031. Deus abençoe. E aí E aí E aí E aí E aí